Supermercado precisa de responsável técnico? Essa Maravale responde essa dúvida da Andrea. E sim, Andrea, o supermercado ele precisa de um RT. Ele não é obrigado a contratar um RT de acordo com a nossa legislação sanitária federal. Pode ser que em alguns municípios exista essa exigência de um RT em supermercados, de acordo com algum decreto, uma portaria, alguma lei local, tá? Mas falando de uma forma geral, seguindo a nossa legislação federal, o responsável técnico não é obrigatório em supermercado. Mas isso não quer dizer que o supermercado não precise de um RT. Um RT é um profissional extremamente importante, que cuida de toda a parte de manipulação, toda a parte de capacitação, elaboração de documentações e atendimento à fiscalização sanitária. E ele é super importante dentro de um funcionamento de um supermercado, que é um estabelecimento que tem tantas operações acontecendo ao mesmo tempo, uma equipe tão grande, né? Uma quantidade enorme de alimentos armazenados, sendo vendidos e preparados. Então, ter um RT no supermercado faz muita diferença, torna esse estabelecimento muito mais... As operações no estabelecimento muito mais eficientes e um controle de qualidade assegurando os alimentos implementado ali de uma forma muito mais eficiente também, porque tem esse profissional todos os dias ali monitorando, verificando, supervisionando o trabalho da equipe e garantindo esse controle de qualidade, essa segurança dos alimentos, tá? Então, apesar de não ser obrigatório, o supermercado sim, precisam e contratam responsáveis técnicos, tá? Contratam consultores, contratam responsáveis técnicos, profissionais capacitados da área de alimentos que têm esse conhecimento para ajudar o supermercado no atendimento à fiscalização sanitária e na implantação das boas práticas, tá? Espero ter ajudado. Se ficou com alguma dúvida, deixa aqui embaixo do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, clicar no sininho para receber as nossas notificações. Toda semana tem vídeo novo para vocês aqui no Mara Vale Responde. Te espero no próximo vídeo. Até lá!